MÚSICA 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 Estamos na entrada das instalações do Clube Tênis do Porto. De hoje, dia 7 de junho, sexta-feira, até ao próximo domingo, dia 9, irá ocorrer aqui o Port Wine International Tênis Cup, uma prova incorporada no calendário da ITF, a federação que regula o tênis a nível internacional. Muito tênis para acompanhar, numa classe pouco visionada e com pouco espaço nos órgãos de informação, mas nós, BSTV, somos diferentes. Estamos aqui do primeiro ao último dia para lhe mostrar as emoções do tênis. Falamos de escalões de mais de 35, mais de 50 e os ultra-veteranos. Aqui o tênis em feminino e em masculino, para ver na BSTV. Com este ingrediente que lhe deixo já dias de hoje, é que no domingo iremos transmitir os Jogos das Finais, aqui no coração da cidade, no Clube Tênis do Porto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui com o Fernando Gonçalves, é o diretor deste Porto Aine Torneio Internacional. Estamos na fase inicial neste arranque. Que perspectivas para este torneio? Ora bem, este torneio é a segunda vez que nós o realizámos. Começámos o ano passado com a primeira edição. Este ano já temos muitos mais inscritos. A nível dos jogadores nos diversos escalões temos, posso dizer, os melhores jogadores do país aqui a jogar. Por isso, as perspetivas, digamos, tudo indica que será um bom torneio, que haverá bons jogos e jogos bem competitivos. Olhando para o quadro também, muita presença estrangeira também é muito importante. É importante, até porque o torneio, como o nome indica, o Porto Aine, tem também o objetivo de atrair estrangeiros. Este ano também já temos mais estrangeiros que o ano passado e é sempre um motivo de satisfação, digamos também, juntando o útil ao agradável, se ao ténis podermos juntar a condicionante turística. E uma coisa importante é que no meio, no coração da cidade do Porto, pouca gente conhece grandes instalações de ténis e isso também dá muita possibilidade ao Clube Ténis do Porto. Também será um fator importante. É, é, sim, um fator importante. Aliás, é pena que muita gente não conhece o Clube Ténis do Porto e, como podem ver, temos aqui um oásis no meio da cidade. Mas espero agora até, e graças também à BSTV, que possa divulgar este espaço que temos aqui e que está aberto à cidade também. Tchau! 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 que ser um torneio internacional, para nós dá-nos uma oportunidade realmente de contactar com atletas de outros países, porque, como eu digo, como somos poucas em Portugal, habitualmente jogamos sempre as mesmas nos torneios nacionais, e assim temos a oportunidade realmente de conhecer outros atletas de países distintos, e para o clube também é ótimo esta projeção internacional que tem. Uma atleta do clube era a pergunta que eu lhe iria colocar a seguir, este é o segundo do torneio ITF que o Clube Tênis do Porto organiza, hoje, este ano, com mais atletas estrangeiros, o sucesso começa a dar outra visibilidade também ao Clube Tênis do Porto. Exatamente, o ano passado a primeira edição não teve tanta participação como este ano, houve uma alteração de data que também foi importante no calendário, penso eu, e foi muito bom conseguirmos o número de inscrições que temos, e esperemos que o ano venha sempre a aumentar, cada ano, e haja muitas edições deste torneio no CTP. Tchau! 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 coincidiu com um torneio que em Portugal é, sem dúvida, ímpar, que é o torneio da Covilhã. Este ano já conseguimos que as datas não coincidissem e daí termos talvez mais jogadores. Penso que no futuro este torneio vai melhorar consideravelmente. Uma coisa que se nota é que o Dianne Breeno vai crescendo a participação estrangeira no torneio. Exatamente, até porque é uma das coisas que nós temos, que é isto, este sol que temos para vender e acabei de jogar há pouco com o holandês, estão ali pessoas holandeses, estão argentinos, estão espanhóis, pelaquilo que vi, estão belgas também e penso que isto, quanto mais divulgado for, melhor será no futuro, estou convicto sim. Espero jogá-lo mais alguns anos. Tchau. 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 E neste momento temos aqui connosco o convidado da BSTV, uma das jogadoras estrangeiras. vem de Espanha, mas é argentina, vive entre Barcelona e também Holanda, Estela Josefina Schnitzer. Essa senhora é uma das jogadoras convidadas, vai jogar nos sénios acima dos 55 anos. Também será interessante saber que opinião tem quem visita Portugal, quem visita a cidade do Porto, sobre a organização deste torneio internacional. Estela, buenas tardes. Boa tarde. Que visões tem este torneio? Bom, este é, digamos, o terceiro torneio internacional que estou visitando e intervindo. He visitado dois vezes Intersarten, na Alemanha, e este é o terceiro aqui, em Porto, de os quais posso inferir ou posso dizer que realmente é o que é o melhor organizado está por o cuidado de as pistas, por os horários que respeitam, por a informação que lhe dan aos jogadores, por o suministro das bolas, do agua e por a gentileza. E, assim mesmo, por o voucher que, de mais está a dizer que um pode de pronto ir a comer fora de algum lugar, de compartilhar com todos os jogadores, mesas e poder estar em um clima muito, 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 digamos, agradável. Que, aparte de que haja uma competição, que há muita gente que realmente quer ganhar, porque penso que o que vem aqui, vem a ganhar, é muito, ao menos por minha parte, disfrutar plenamente. Eu não conhecia a Porto. Hemos feito uma pequena visita guiada ayer à noite, hoje à manhã fomos a ver as iglesias e me parece maravilhoso. Realmente me encantou e nos vamos a quedar somente quatro dias com a gente com a qual vinimos, que somos três parejas. Algunas compiten, outros não. E quisiera, realmente, lhe pedi ao organizador que nos programen, ao menos a mim, que me programe temprano, porque não quero perderme a oportunidade de visitar este hermoso Porto. He visitado outros lugares na Europa e demais, mas me parece tan hermoso, tan histórico, todo, todo, a amabilidade da toda a gente, todo. Estoy realmente, este, muito, muito, muito feliz de ter venido aqui. A pesar que meu nível de tenis não é o melhor, mas compartilhar com toda a gente o espírito deportivo, mais estar em esta hermosa cidade vale a pena para mim, para mim. E, ademais, falando da competição, mas teremos unha cela que vai vir ao Porto de novo como maturista? E, se eu tivesse oportunidade, claro, agora nos quedaremos, venimos por quatro dias, mas me gostaria visitar Lisboa e me gostaria conhecerla um pouco mais. E eu já conhecia Portugal por os fados, de Amalia Rodríguez, que realmente estou enamorada de ela e quando la escucho cantar, apesar de que já falecido, já leí a biografia, lloro. Sempre, é o alma portugues. Escuchar a Amalia Rodríguez é como sentir Portugal na sangue. Isto me sucede a mim, eu não sei o resto, mas é realmente conmovedor ver as casas, os edifes, é tudo, tudo, o que eu visto, a Ribera, o Duero, históricamente é fantástico. A mi me gostam muito as cidades com história e realmente é hermosa, é hermosa. A parte nos toca um dia de sol e com o frente ao rio ver os colores, os turistas. É vida, é vida. Eu realmente me encantou. Se tenho que dizer a gente, a gente que venga a conhecer Portugal ou Porto, lhes diria que vale a pena, realmente. Está muito perto de Europa, de Espanha, de Holanda. É outra idiosincrasia, é outra forma. É hermoso, é hermoso, realmente. Obrigada, Estela. Então fica aqui uma vista diferente, como o tênis também pode contribuir para o turismo e para dar a conhecer a cidade do Porto. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E também este segundo torneio internacional É também um passo em frente Em relação àquilo que se passou no ano passado Mais jogadores estrangeiros Também muito mais participação de jogadores nacionais É também uma forma de divulgar o ténis Pela sua organização Sim, ou seja, estes torneios internacionais de veteranos pecam todos por isto Ou seja, os torneios no primeiro ano nunca têm grande aceitação por parte dos jogadores Porque não são torneios conhecidos A partir do momento em que começa a ser realizado mais do que uma edição Os torneios começam a ser mais divulgados Até pelos próprios jogadores Que são a principal forma que nós temos de conseguir realmente Movimentar o torneio E conseguir atingir outros patamares em termos de países estrangeiros De participantes que não conseguimos no ano anterior Portanto, estou convencido que esta segunda edição já está a ser francamente melhor do que a edição anterior Estou convencido ainda que o próximo ano vai ser francamente melhor do que esta mãe E é o que normalmente acontece Ou seja, o importante é Os jogadores que já estão É que eles estejam satisfeitos que já estarem Que estejam satisfeitos também com a organização que têm dentro do clube Com o próprio clube, etc, etc São a melhor forma do próprio clube ténis do Porto De conseguir expandir o torneio para outras paragens E conseguir atrair mais jogadores estrangeiros para os próximos anos E o ténis, esse é para seguir aqui na BSTV Hoje foi o primeiro dia Há bem há mais E não se esqueça Domingo, em direto Transmissão exclusiva Em www.bstv.net Aí vamos ter todas as finais Transmissão exclusiva